ah velho nem fudendo mano lá na frente os caras abriram as rotações nada a ver mano olha essa rotação que os caras fizeram velho e aí 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 é ali um e bom e cofre e atrás vertição a galera comendo a lareira a lareira já pela porta os penei caralho inimigo retém 0 tomou tomando irmão aí ele bota uma rosa lá roubado roubado ele trouxe a ver se vai agora você ganha ele parte dele pra escada já você tinha um tem que ir ao academia fudeu a vida nao e aí o 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 Ah, comendo pode, comendo pode Bombe Os inimigos localizaram uma bomba O que é isso? O cara dentro do server Cozinha, cozinha Morto, to marcando verde O cara entrou ai Só com meu wellison Ah, verde O homem que passou hoje ta vivo? Não, ta suave Entrou verde Entrou verde Carra branca Carra branca avançado, Bartão Ai, seu Bartão Ai, gravei, gravei GG, GG, vamos mandar GG Gravei na mesa, caralho Revolto, carregadores O aviado restante Vai respirar no microfone não, pelo menos. É, dá um agente meio. É, tá bem. Tá bom. Vai ser principal, principal cima ou o Vigil? Ah, valeu. Vou passar embaixo do ouro, Luiz. Tá no ouro já? Nossa, tô. Ele tá clonando. E eu na cozinha. Já tem sled? Era o que tava bom, viu? Aí a nossa porra deitou. Descendo principal, descendo principal. Porta capela é minha. Tem liga ouro, tá? Passou, passou o corredor, passou o corredor. Passou o nosso. Uau. Dois aqui, dois aqui. Dois aqui. Vai fazer a nade de vocês. Eu tô fazendo a nade. Fazer a nade é importa. Não tem mais smoke, careca. Mano, essa porra dessa smoke não acaba nunca, velho. Ah, fude ele. Fude ele aqui, fude ele aqui. Um só. Porra. E cê passar em. Porra. É outro bomba, é outro bomba, é outro bomba. Calma, calma. Tá até pra lareira. Ah, se jogou pra caralho. Onde? Escada? A escada da torre. Tô colado no elástico aqui. Quem que é o cara? Principal, acho. Principal. Principal. Cuidado a liga dos ídolos. Nossa, mamei gostoso aqui, puta que pariu. Ainda resta um agente aliado. Nossa. É do principal. Entrei, né? Nossa, checa. Checa não, velho. Se ele não tiver passado no corredor, tenta, se ele passar agora. Trapazou já. Paz, caralho! Vai, tá bom. Tô atando direto. Mas você treina muito, né? Caralho!